Esse é o canal, aqui é fãs, copia não comete É o Cote, então pega a visão Diretamente é, Fãs Lapaque Final de ano, descolore o cabelo, desdentouquei a navana A meta é descer pra praia Só caga a nana com silicone no peito E eu nem pago o preço pra ela sentar na boi Só que ela custe dentro do bolso, pacote 5 gramas do mais forte pra ela achar Fui o debaixo e vem um de menor, no toque, no banco de traste, move e vem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer, nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer, nós tem Cara, e joga na minha cara, vem cheia de tarabada pra vilão Joga na minha cara, vem cheia de tarabada pra vilão Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Tudo que cê quer nós tem Final de ano descolore e o cabelo desintoqueando Na vó na meta é descer pra praia Só com a granona com silicone no peito E eu nem pago o preço pra ela sentar na punha Só que ela criste dentro do bolso Pacote 5 gramas do mais forte pra ela achar Por depois que vem um de menor no toque no banco de trust move E vem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem Pode entrar dentro da minha bênção Tudo que cê quer nós tem É o TOTIN Então pega a visão Ele é da MED Restante Lá de Vagas